Estamos de volta em motoristas, preparem o bolso. A gasolina está mais cara nas refinarias, o litro do combustível que era vendido a 3 reais e 8 centavos, agora custa 3 reais e 31 centavos. Melissa Alcântara está ao vivo em um posto de combustível. É uma notícia nada animadora e o que a gente quer saber, Mel? O consumidor, o motorista vai sentir esse aumentinho no bolso já nos próximos dias? Bom dia. Já nos próximos dias sim, viu Jéssica? Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. É só o tempo de os postos de combustíveis comprarem o próximo lote para esse novo valor já chegar aqui nas bombas. O reajuste é de 7,5% de acordo com o presidente do Sincopetro, foi motivado por conta da oscilação da moeda americana, é assim que funciona no mercado internacional. E aí vieram esses 23 centavos mais caro vendido nas refinarias. Ainda de acordo com o presidente do Sincopetro, não dá para cravar de quanto vai ser a margem que vai chegar aqui nas bombas para nós motoristas. Isso porque as distribuidoras costumam segurar um pouquinho da margem para que o impacto não seja tão grande nesse primeiro momento. Então só mesmo quando chegar esse novo lote é que a gente vai saber qual vai ser essa margem, mas com um preço tão alto aqui nesse posto até que o combustível está um pouco mais barato. Aqui está sendo vendido a R$ 4,75, mas a gente deu um giro aqui pela cidade e tem posto vendendo o litro da gasolina a R$ 4,99. Ou seja, com o valor de combustível já tão alto, qualquer pequeno reajuste já bagunça todo o nosso orçamento. Então a orientação, a dica, se é que a gente tem como dar alguma dica para os motoristas, é se organizar, preparar aí o bolso que vai vir em poucos dias esse reajuste. E muitas vezes a gente não tem como fugir dele, porque a gente usa o carro hoje em dia para quase tudo, os deslocamentos são grandes, pelo menos aqui em Rio Preto os deslocamentos são grandes. E é um vai e vem o dia inteiro. Eu para levar a criança na escola, para vir para o trabalho, para levar para a natação, vamos ver, vou fazer as continhas lá em casa, ver como vai ficar esse novo preço de gasolina, Jéssica. Não tem outra alternativa a não ser colocar ali a bunda na cadeira, pegar o caderninho e anotar tudo. E gente, não tem como, a gente está vivendo já nesse economiza daqui, economiza de lá, já faz uns dois anos, desde o início da pandemia, a crise econômica que veio. E vale lembrar que esse aumento dos combustíveis, a gente está falando, é o primeiro aumento, com o novo governo assumindo a presidência, só que ainda é um reflexo do ano passado, tudo que aconteceu no ano passado acaba refletindo agora na alta dos combustíveis. Obrigada, Mel.